Como não matou até Ah, moita, moita E acabou, moita Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Amelê, isso Ai, mãe O bom, mori, e que Ai, mãe O cura, capo, moita Ai, mãe Imel, coucou Sou só Sozinho! Vamos, vamos! Música 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 Gustavo Lebranché Bominga na joto, kasi namo li poté Comanda sube yo Bominga na joto, kasi namo li poté Mamaya Máxima kerele, vete e fremata Santi sangi ya mamana yo, mami lebo ya mamana yo Halo yege ya mamana yo, mami soba ya mamana yo Ako lomi eleti Vive kuku Mokulu gomanda mokulu zamale Monsi ya kideko mo a sami danda Monsi ya peme, basa ba defensa Monsi ya kideko mo a sami rangine Oye mon nenen, a lula na yo kongi Ké baka kato, monsi ya minkosso, mo a sami santo bambu Maka mke na leba, ma kopa ba le se passer Maki ma yi 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 Yuma Yuma Maki ma yi Música 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 Amém. 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 O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? Eu sou o presidente King Milolo Eu sou o presidente 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 Eu sou o presidente